Nós falamos aqui da Reserva Ambiental do Inhamum, aqui na MA-127 que liga Caxias a São João do Soter e nós estamos nesse momento aqui com o Capitão Malheiros, que é Coordenador Municipal da Defesa Civil inclusive hoje a gente está aqui para também anunciar uma campanha ao tempo em que a gente observa aqui atrás que assim de maneira criminosa já algumas pessoas já estão fazendo queimadas aqui, principalmente nessa área de proteção e vocês estão em ação o tempo todo aqui, né? Olha, objetivando realmente o combate direto ao fogo, nós estamos montando equipes na Secretaria de Defesa Civil e meio ambiente para combater esse tipo de atitude criminosa, né? Com o auxílio do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Agricultura apesar da campanha ser defragada do dia 30 agora, sexta-feira mas a gente já está fazendo ações para prevenir que esse tipo de atitude não aconteça mais na cidade é inadmissível a gente ter um período muito quente, a vegetação muito seca e as pessoas ainda atearem fogo E a gente vê que aqui não tem aquela prática da roça, né? Ou seja, não tem a prática do cultivo aqui, não A gente vê que realmente foi algo de maneira assintosa, realmente Com certeza, aqui esse local é uma reserva ambiental Aqui não estão se fazendo roça nesse momento O que aconteceu aqui foi fogo criminoso mesmo, que é punido através das leis Como é que vai se dar essa campanha que começa agora sexta-feira? Onde é que ela vai ser lançada? O lançamento da nossa campanha será aqui na BR-316 no posto da Polícia Rodoviária Federal distribuindo panfletos e umas sacolinhas de lixo para os veículos que ali estiverem passando Teremos também ações nos povoados, nos três distritos nas escolas, associações de moradores, de lavradores para que nós possamos mitigar e minimizar a situação que é muito crítica para esse período Aqui, nesse caso, vocês já vão, inclusive Ou seja, o corpo de bombeiro também já vai ser acionado É, o corpo de bombeiro, a gente tem uma equipe que fica aqui no Iamum diretamente ligada, evitando que esse incêndio que foi colocado agora passe para o lado de lá Nesse caso, a campanha vai durar? Qual o tempo de duração dela? A duração da campanha é justamente para o período do BR-Obró, que é setembro, outubro e novembro Então são três meses de ações constantes e intensas para que nós possamos mitigar, minimizar situações como essa aqui Muito obrigado, falei então com o capitão Malheiros, que é o coordenador municipal da Defesa Civil Lembrando que esse período é um período muito seco, onde o vento, ele colabora também o tempo seco A umidade baixa também facilita a proliferação, a difusão do fogo para vários locais Quando ele é ateado de maneira criminosa, como é o caso aqui, onde a gente está nesse momento Na reserva ambiental do Iamum É isso aí